Quando o sol sair Não me deixe só Em outro planeta Se a gente quiser O mundo se ajeita Como a camisa e o botão Como as estrelas lá no céu Como a estrada e o caminhão Como você e eu Quando o sol sair me beija Me beija mais, me beija logo Quando o sol sair me beija Me beija antes que escureça Não me deixe só Em outro planeta Se a gente quiser O mundo se ajeita Como a saudade e o coração Como a caneta e o papel Como a chuva no verão Como você e eu Vamos sair para ver o sol Vamos sair para ver o sol No nosso planeta Vamos sair para ver o sol Como você e eu Como a camisa e o botão Como as estrelas lá no céu Como a caneta e o papel Como a caneta e o papel Como a caneta e o papel Como a chuva no verão Como você e eu Vamos sair para ver o sol Do nosso planeta E eu Vamos sair para ver o sol es ind nadrô precisas Como a caneta e o papel Ouć dentro da li сто O que é isso?